Olá amigos do Bocó Repórter, finalmente, depois de muito tempo, estamos aqui outra vez para aquele quadro onde nós tiramos um tempinho das nossas vidas para ler e comentar os comentários que vocês deixam nos nossos vídeos. E vamos parar logo de enrolação e vamos diretamente para o primeiro comentário. Zubir BR, no vídeo Bocamentários 2. Peque e N fazem uma dupla sertaneja? E agora, com vocês, Andredson e Sandrisson. Fizemos a última viagem com calça. Foi lá para o sertão de Goiás, sem calça. Foi eu e o Chico Mineiro, com calça. Também foi um capataz, sem calça. Melhor não, né? TNT 02 Games, no vídeo Bocamentários 2. Quais jogos atual que VCS jogam? Bom, no momento eu estou sendo obrigado, coagido praticamente por certas pessoas, que eu não vou dizer quem são, a jogar a Bioshock Infinite. Eu não consegui nem fechar ainda o Tomb Raider, nem o Far Cry 3, porque eu não tenho muito tempo para jogar. E eu estou jogando o Assassin's Creed e Revered. Vicky Sá, no vídeo Lanche Pac-Man. O Sandro é bonito, mas o André é lindo. Vinícius Henrique, no vídeo Bocamentários 2. A edição do vídeo está muito boa mesmo. Parabéns para quem edita. Lucas Teixeira, no vídeo Bocó Confidencial. Faz vídeos de LOL, haha. Eu não jogo LOL, cara. Foi uma brincadeira do vídeo, cara. Que graça. Mentira, ele joga assim. Ah, não, cara. Receita de pai para filha, no vídeo Bocamentários 2. Manda um beijo para a Roberta, de cabeça para baixo. Um beijo para a Roberta, de cabeça para baixo. Karina B. No vídeo Sanduíche e Tartarugas Ninja. O orégano voltou. Contra barra, zero, barra. Renan Ramos, no vídeo Bocamentários 2. VCS, Val, ter mais algum quadro novo no canal? BJSSS, adoro VCSS. Dá uma olhada aí nos nossos novos quadros. Cooking for Fun, no vídeo Bocamentários 2. Uma pergunta bem besta e sem sentido. Vocês gostam de Elvis, Carmen Miranda e, barra ou Frank Sinatra? Eu apenas amo. Ri, ri, ri. Eu nunca escutei muita coisa do Elvis, assim. Não conheço. Acho que a Carmen Miranda não é do estilo que eu gosto, assim. Eu gosto do Frank Sinatra. É, Frank Sinatra é legal. É. New York, New York. Somewhere behind the sea. Somewhere. Ah, não, não. Bioshock não, André, não. Ninguém vai entender isso. Fins e afins no vídeo Como Esculpir Maçã. Fechei minha gata dentro da geladeira vendo o vídeo. KKKKK. Puxa, que geladeira legal. Deve ser uma smart geladeira. Porque eu nunca consegui ver vídeo na minha. Ó, pelo menos pelo lado bom, a próxima vez que você abrir a geladeira, você vai ter um peitinho gato esperando. Não sei. Douglas Vinícius, no vídeo Bocamentários 2. Vocês ouvem Nerdcast ou MRG? Claro. E, inclusive, a gente já zerou a vida aqui no canal. Hello, Bocó Repórter. Priscila Fernandes, no vídeo Pérolas de Mostarda e Mel. Onde encontro a Gar-Agar? Então, você tem que cruzar o Pacífico. Aí, depois, quando você chegar na costa, vai ter uma montanha bem alta, pontuda, assim. Você pegar a esquerda e vai ter um, tipo, um monte de folha lá, umas folhas verdinhas. Aí você vai passar pelo meio, mas é melhor você levar um facão, porque você tem que cortar, assim, passar no meio, aí vai ter uma... Paulo Tocalmo, no vídeo Bocamentários 2. VLW, por ter respondido minhas perguntas. Pô, não acredito que VC tem 31 anos. Tá conservado, hein, cara. Qual o segredo? Mijesuíno respondeu, formol. É, e além do formol, assim, não pode beber, nem fumar, nem tomar sol. Nunca tomar sol. Não usar drogas. Não usar drogas e nunca fazer sexo. Principalmente nunca fazer sexo. Matheus Guidolin, de Paula, no vídeo Hot Dog Fake. Alguns veterinários dizem que uiscas não é bom pra gatos peludos. Dois pontos, D maiúsculo. Gabriela Quintão, no vídeo Bocamentários 2. Sandro, você fez faculdade de gastronomia? Algum curso? Bom, faculdade, assim, faculdade de gastronomia eu nunca fiz. Mas eu já morei sozinho. E eu também já fui dono de um restaurante. Eu acho que isso conta, né? Uhum. João Guibastos, no vídeo Como Esculpir Maçã. Derrubei meu celular na pia vendo o vídeo. Bom, pensa pelo lado positivo. Podia ter sido no vaso sanitário. Cindy Lee, no vídeo Pudim de Leite Sem Forno. André, meu amor platônico. Rue, rue, coração, tio, tio, coração. Júlia Furtado Martins, no vídeo Biscoito do Minó. André, VC é muito fofo. Qual é seu tel? Sinal de maior, número 3. Jogo da velha, que fofura. Noc é lume, é 520. William Dias da Silva, no vídeo Banana Caramelada Molecular. And the Oscar goes to... Thank you, thank you, I love you. Kelly Florencio, no vídeo Caminho Primitivo, episódio final. Ah, dois pontos, abre parênteses, dois pontos, abre parênteses, dois pontos, abre parênteses. Não acredito. Como é que você faz isso com a gente, Sandro? Como eu vou viver agora? Ah, você é muito mal. Adorei a série e já quero outras, viu? Run. Run, Forrest, run! Run, Forrest! Run. Foi de propósito no vídeo Caminho Primitivo, episódio final. Jogo da velha, patrocínio Bocó Viaja. O Bocó Repórter apoia essa campanha. Giordana Martins, no vídeo Sunday Fake. Aí, VCS são de Curitiba? Ah, eu vou morrer. Três pontinhos. Faz um encontrinho num shopping SLA. Eu vou amar. Conhecer VCS. Sinal de maior, número 3. Anote, então, aí na sua agenda, estreia do filme O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, no Shopping Paladium, no IMAX. A gente vai estar lá. Vai estar disfarçado. Você vai ter que procurar bastante, mas a gente vai estar lá. Chegamos ao fim, então, de mais um Bocó Mentários. Obrigado pela sua companhia. Voltamos em breve, assim, esperamos, né, André? Comenta aí embaixo, então, que vai ajudar a gente a fazer novos vídeos, como esse. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um grande abraço e até lá. Olá, amigos do Bocó Repórter. Finalmente... Eu não sei o que eu ia falar, cara. Eu não tô com a sua não ontem. O que que a gente falou? Repórter. Peraí. Para aquele quadro onde nós tiramos um tempo das... Passou um carro agora, nesse momento. Joga muito de vez em quando. Nem fechei ainda o Tomb Raider, sim. Não sei se... Você me cortou, cara. Não tá. Você me cortou. Bom, eu nunca escutei. Eu tava com uma cara feia, eu vou olhando pra cara. Olha, eu tô vendo o chão, cara. Peraí. Tô vendo o teclado da pessoa que tá vendo o vídeo. Aí eu pareci, vai ter um ocozinho na árvore. Aí, você corta dentro de um efeito, por exemplo. Tem que fazer assim. Tchau. 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 Tchau.